Fala, eu sou a Chasqueira, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um corte que é muito baratinho e muito saboroso, gente. É o short rib, ou assém com osso. Esse corte, ele tem muito marmoreio, ele é muito macio também e muito gostoso. Ele vem da parte do assém, mas ele vem da parte mais nobre do assém. Quando o contrafilé termina e começa o assém, é daí que vem o short rib. E pode ser retirado das quatro primeiras costelas do boi. A continuação da serra, aquela parte superior do ancho que a gente já fez aqui, chamada de ribeye cap também. Quando ela continua, ela forma essa parte aqui do miolo de assém. Então é a parte mais nobre que tem do miolo de assém, chamada também de Denver Steak, tá? Ou Cowboy Steak. No açougue que eu fui, ele veio também com essa parte aqui de osso, tá? Às vezes você encontra mais fácil sem o osso. Mas não tem problema nenhum, a carne quanto mais próxima ao osso, mais saborosa é. E a gente vai fazer dessa forma mesmo. A única coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa partezinha, essa membrana. E esse corte, ele pode ser separado em dois subcortes, tá? Que seria o Denver Steak aqui e essa outra parte do assém. Eles são separados por esse tecido conjuntivo. Mas a gente vai fazer tudo junto hoje e vamos botar na chasqueira. Então eu vou salgar essa peça aqui com sal de parrilha. Então agora a gente vai colocar esse corte direto na chasqueira, dá uma tostadinha nele e depois a gente sobe pra terminar a cocção. Porque ele é um corte alto, ele tem aí uns 4 centímetros, mais ou menos. Então ele precisa terminar a cocção numa temperatura mais baixa da chasqueira. Senão ele vai acabar ficando muito mal passado por dentro. Mas aí vai de gosto, né? Mas aí vai de gosto. Bom galera, o short rib saiu da chasqueira. Tá lindão e eu tô morrendo de vontade de comer. Recapitulando, eu deixei 5 minutos de cada lado, a cerca de 15 centímetros da brasa, bem próximo à brasa. Depois a gente subiu e deixou mais 5 minutinhos de cada lado e aí deve ter uns 40 centímetros da brasa, ok? E deixa essa carne descansando entre 5 a 10 minutos. Sim, parece muito tempo, mas não é. A temperatura não vai perder porque é uma peça muito grande. E isso vai ajudar com que os sucos voltem para as extremidades e ela fique muito mais suculenta. Enquanto essa carne descansa, já deixa seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Então vamos lá, tá na hora mais gostosa do programa, que eu adoro. Vamos! Ela já é separada naturalmente, tá? Por uma membrana, um tecido conjuntivo. E aí a gente segue esse corte. Nossa, gente! Vocês não estão vendo aí, mas tá muito bonito esse ponto. Tá do jeito que eu gosto! Então a gente vai fatiar aqui primeiro o Denver Steak e ver se tá bonito. Tá lindão, né minha gente? Meus queridos, isso daqui é vida, né? Vou experimentar essa parte aqui de baixo porque o sabor é totalmente diferente também, viu? Hum, tá com uma cara de que tá macia, se liga só. Excelente o tamanho. Gente, é isso aí! Esse foi o short rib ou assim com osso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Até! Tchau! 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 Tchau!